Meus filhos são minhas joias, muito lindas de grande valor Ouro, safira, rubi e esmeraldas, mas são joias de puro amor Meus filhos, queridas crianças, rei de amá-los até morrer Viverei sempre de esperança, de um dia ainda dizer Sou feliz, muito feliz, com meus filhos juntos a mim Desejei e sempre quis que eles fossem sempre assim Talentosos, educados, pra um dia na vida vencer Talentosos, educados, pra um dia na vida vencer Talentosos, educados, pra um dia na vida vencer Eu muito gostei damit.